Bom dia, com muita preguiça, né amor? Hoje nós acordamos tarde, perdemos a maré baixa Tá sendo assim, descanso, recuperação de sono, mas tá bom Tô indo agora no centrinho, a gente vai na praia do centro e vai dar uma passeada aqui no centro de Porto de Galinhas O Paulinho tá um pouco enjoado de ir praia, então a gente vai dar só um pulinho lá e não vai ficar o dia todo não Mas vai passear bastante aqui, eu acho, no centro E mais tarde, eu queria muito ir no Pontal do Maracai pra ver o pôr do sol Vamos ver se eu vou conseguir convencer essa fera aqui Será que eu vou? Confia Ai, Deus do céu Mas é isso, gente, os planos pra hoje é um dia quase que sem planos A gente chegou a cogitar a ir pra Carneiros Mas a gente deve ir amanhã pra Carneiros É amor, qualquer lugar que você quiser parar, tá? Não, é na praia? Ah, praia ali, eu indo direto ali Todo lugar que você vai tem uma galinha dessa Então, sejam bem-vindos ao centro de Porto de Galinhas A gente comprou essa colada de umbu, umbu cajá Que é, assim, uma delícia, maravilhoso Vamos dar uma voltinha aqui O centrinho aqui é bem conhecido, vou mostrar um pouco pra vocês E a gente vai fazer o passeio de umbu, só que de carro Porque a gente acha muito caro, 350 reais Então A gente vai abrir mão desse passe aí e vamos fazer outros Mas vamos olhar aqui pra vocês verem como que é E vamos lá Então Olha a gente, cara, olha Bom dia, a gente já tem passeio pra hoje, obrigada Pode ser complicado Eu gosto também Quase que excursou Fazer quadriciclo Eu sou bem pilota, gente Valeu Ai, gente, quadriciclo que eu te falei Vamos aqui, ó Shopping 10, será que tem alguma coisa que vale 10 ali? Olha o segredinho bonitinho Amém 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tá vendo onde que tá aquela concentração de jangada lá? Lá deve ter alguma piscina. E aí deve tá com peixe lá. Aí o povo desce. Nada com peixe. Tem jangada lá, você vê. Se ele tá aqui com a paz lá, você tem jangada, você chega lá. Não precisa nem pagar a jangada. Tem um pouquinho na praia. O pessoal indo de jangada Ali pro passeio Aqui tem uma piscininha Um pouco maior, antes dos corais Então tem muita gente nadando Embarcação É isso aí, gente É isso aí, movimento o dia inteiro Deu certo, amor? A gente está no supermercado É esse daqui, ó Gente, estou inconformada Água de um litro e meio Oito reais Água de quinhentos Quatro reais A mais barata De duzentos, né? Não, de quinhentos É, quinhentos e mil Então Nem sabia que existia Enfim Muito caro Agora a gente vai passear É Acho que lá Lá em Maracaípe E eu vou atualizando Ou eu não sei Será que ele vai passear agora em Maracaípe Ou a gente no final do dia Pra gente assistir o curto sol? É Tanto que quer ir embora pra casa agora? Ou quer passear? Passear Então tá A gente vai se passear sem rumo E é contra o processo A gente está de novo Pousadinha Gente, a gente acabou optando por Vim pra pousada E voltar pra praia na hora do pôr do sol Lá pra Pontal do Maracaípe Paulinho tá com dor de cabeça Então tem que melhorar, né, gente? Não adianta nada ficar na praia Passando mal que não aproveita nada E Tentei passar aqui agora Essa parte mais quente da tarde No nosso Arrozinho de condicionado Graças a Deus tem isso aqui, né? E É isso Mais tarde A gente volta Acordando Quase quatro horas da tarde E agora a gente vai lá pra Maracaípe E depois pelo Pontal de Maracaípe Pra gente assistir o curto sol Bora? A gente dá uma boa de mirar, né? Olha a excursão Tá meio que longe Tem um pará em algum lugar aí Muita gente gosta de ser no chão Lá onde que eu desar saio ali Parece que a praia tá lotada também Não, essa praia aqui é um pouquinho mais afastada, né? Tô precisando é disso Porque um, tá muito caro E dois O trajeto do buggy dá pra fazer de carro Então É porque assim Na verdade eu acho que quando a maré é baixa Não dá pra fazer a mesma coisa Porque eu acho que Eles devem passar por algum momento na areia Mas como a maré é alta Não Não compensa A gente tá de carro, né? Dá pra fazer tudo de carro E é muito caro 400 reais Eu achei bem salgado pra gente Assim É A gente até achou um bugueiro independente lá Que falou que era 350 Consegui dar um desconto de 50 E sai 300 Mas ainda assim, sabe? É Eu achei bem salgado Assim Pra ser uma coisa que dá pra gente fazer de carro Então Nesse trajeto deles aqui Eles fazem as praias que a gente já conhece Eles fazem ali Cupe Pontal do Cupe Muro Alto Aí Sai lá da praia do centro normalmente, né? E aí depois vem aqui pra Maracaípe Depois Pontal do Maracaípe E aí Tem um passeio de jangadinha lá Que se faz Pra poder pegar cavalo marinho Essas coisas Mas eu não gosto desse tipo de turismo Eu acho muito de ação Então mesmo se a gente fosse no bugueiro Eu ia pedir pro bugueiro pra gente não fazer Não sei se o Paulo Eu acho que ele não ia querer fazer também não Porque Você conheceu É Então Então a gente não ia querer fazer provavelmente, sabe? Mas enfim Agora são 4 horas da tarde A gente vai conhecer aqui Maracaípe Depois a gente vai lá pro Pontal de Maracaípe Pra gente ver o pôr do sol E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Crido. Tchau. Tchau. É isso, velho. no meio de caranguejo não tem caranguejo não tem caranguejo não tem caranguejo não tem caranguejo não tenho caranguejo na minha casa isso é um bairro não tem caranguejo quer dizer tem caranguejo na minha casa não tá curiosa não tem caranguejo e não tem caranguejo O que é isso? Oi? O que é isso? Chegamos gente, olha que lindo Ele tá lá mais baixinho e babadalado Tá aqui o manque que a gente acabou de passar E lá, ó Que lindo E aí 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 E aí